Fred Silveira, que está na região de Campinas, onde comerciantes e moradores estão preocupados com a onda de furtos e roubos na região. Os bandidos estão apavorando, estão apavorando mesmo, né, os moradores e comerciantes. Fred, você tem acompanhado um dos casos, aquele furto de armas de fogo naquela loja, outros casos que nós já mostramos, e agora tem mais ação de bandidos que estão aprontando na região de Campinas. Muito bom dia pra você! Bom dia, Oluares, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Oluares, e eu fiquei junto com a minha equipe, eu e o Juscelino Noleto, assustados com o que nós encontramos aqui na região de Campinas. Em pouco mais de 10 minutos que nós andamos por aqui, nós conversamos com comerciantes que estão desacreditados, cansados das ações desses moradores de rua que usam entorpecentes e acabam invadindo esses comércios aqui na região de Campinas pra furtar objetos e trocar por drogas, como o caso que nós trouxemos essa semana lá da Casa de Caça e Pesca. Aqui na região de Campinas, Oluares, é difícil você ir num comércio que não foi invadido ou que alguém não tem uma história. Tanto é que agora há pouco mesmo, nós conversando aqui com esses comerciantes, os prejuízos passam de 20 mil reais. O detalhe, Oluares, é que a maioria das invasões acaba acontecendo pelas mesmas pessoas. São esses usuários que invadem esses locais, principalmente à noite e durante o final de semana, atrás de algum objeto pra conseguir a ele dinheiro pra manter esse vício. Só pra você de casa entender, em pouco tempo, Oluares, que a nossa equipe chegou aqui, eu vou pedir pro Cabecinha mostrar, olha só, todo mundo aqui é comerciante, Oluares. E aí, tem só o pessoal de uma quadra aqui, igreja, ótica, restaurante, eles não estão perdoando nada. Daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo aqui de Campinas pra conversar com esses comerciantes, Oluares, porque cada um deles tem uma história de prejuízo. E o pessoal aqui tá cansado, porque segundo eles, é enxugar gelo, porque é o problema social. Esses moradores de rua, muitas vezes, são presos, mas acabam saindo da delegacia antes do comerciante, e ainda passam zombando dos comerciantes na porta da loja. Daqui a pouco a gente volta ao vivo pra trazer detalhes dessa situação crítica aqui na região de Campinas, Oluares. Fred, só pra gente adiantar aqui, a maioria desses casos é de arrombamento durante a noite e a madrugada, né? Exatamente, Oluares. Muitos são arrombamentos que acontecem durante a noite, a madrugada e também final de semana. Agora, esses criminosos, eles não tão furtando só objetos dessas lojas, eles acabam também levando Oluares, você não vai acreditar, fiação. Eu conversei com alguns comerciantes aqui que disseram, Fred, levaram toda a fiação. Relógio, aqui esse relógio de medidor de energia, eles tão carregando tudo e puxam também a fiação. Ninguém sabe explicar como acontece isso, mas eles tão dando prejuízo no que podem aqui. E aí quem mora ou trabalha aqui ou precisa trabalhar, vai pra casa com medo, porque não sabe o que é que vai encontrar no dia seguinte, Oluares. Daqui a pouco o Fred Silveira vai conversar com esses comerciantes aí da região de Campinas. Um problema que vem se agravando a cada dia e está estendendo ao longo da Ianguera todinha que passa por Campinas. Fred, a gente tem visto comerciantes lá da ponta do Terminal Padre Pelágio até o Terminal do Jardim Novo Mundo, virou um cinturão de problemas sociais, de usuários de drogas, moradores de rua, e de uma situação de rua já está virando bandidos aí entrando nesses comércios.